No sábado, o governador divulgou uma nota informando a suspensão de eventos oficiais pelos próximos 30 dias. A nota recomenda ainda que a iniciativa privada também suspenda eventos onde estejam previstos aglomerações de pessoas. A medida tem como objetivo evitar que o coronavírus se alastre no estado de Minas Gerais. Atendendo a essa recomendação do governador de Minas Gerais, ontem, a prefeitura de Monticião, no sul de Minas, anunciou o adiamento da 35ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro da cidade. O evento estava marcado para acontecer entre os dias 26 e 29 deste mês. O prefeito da cidade de Monticião, José Pocaí, divulgou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto. Vamos ver. É uma decisão difícil, porque a gente sabe que envolve uma parte financeira, que provavelmente a comissão vai ter que assumir essa parte financeira, dessa decisão que nós vamos tomar, mas importante. Importante porque, acima de tudo, acima da parte financeira, dos recursos, do lucro que a festa poderia dar ou não, tem a parte da saúde da população. A saúde dos Montionense, a saúde daqueles que poderiam estar vindo participar da festa. Nós sabemos que o problema do coronavírus é um problema aqui sério. E essa medida que nós vamos tomar, e que estamos aqui comunicando à diretoria, o grupo G10, o Antônio Carlos, o Antônio Carlos, que também faz parte da organização do evento, que nós estaremos suspendendo a festa do Piau, para preservar a saúde de todos os Montionenses e aqueles que pudessem vir nos visitar. Ok? Um grande abraço a todos. A gente agradece. Pede desculpa, porque a gente sabe que muitas pessoas gostariam da festa aqui. É uma festa que tem bem muitas pessoas, que muitos gostam da festa. Nós também gostamos, todos nós gostamos. Mas a gente tem que pensar primeiramente na saúde de todos. Nós somos pessoas responsáveis e é uma decisão que nós tomamos por nós, não por comentários em grupos de WhatsApp e outros que estão surgindo. É uma decisão que nós temos que tomar pela nossa responsabilidade. responsabilidade em fazer com que a saúde dos Montionenses, principalmente a saúde dos Montionenses e de todos que lheam participar da festa, sejam preservados. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Por meio de nota, a organização do evento informou que a nova data da festa será divulgada em breve, por meio das redes sociais. E que ela vai depender da agenda dos envolvidos e também do desenrolar da situação do coronavírus no país. Ainda na nota, os organizadores informaram que as pessoas que já compraram os ingressos, mas não estiverem de acordo com as novas datas, terão dinheiro devolvido. Obrigado. Obrigado.